A Marisa, artista ceramista, ela desenvolveu esta série de São Francisco. Parabéns, Marisa! Hoje ela que vai dar a dica como construir um São Francisco. Sobre a parte estrutural... Olha, eu peguei, coloquei num suporte assim, coloquei jornal, a massa tem, e para ele não ficar com essa goma. A gente abre, enrola, faz um rolo não muito apertado, nem muito churro. Quando ela vai secando, ela retrai, olha, já está de uma semana para a outra, já está retraindo. A Marisa é professora de arte, aposentada. Olha só que honra ela passando a dica de hoje. Não muito apertado, mas também não muito churro, a gente vai enrolando. Pode até usar uma fita crepe sem prender na madeira, né, Marisa? É. Porque depois vai fazer a remoção. Aqui o pessoal já entendeu, ela pode até fazer já uma prévia, tipo um formato de cone. Isso, a gente faz um formato de um cone de argila, argila de mais ou menos um centímetro da escultura. Isso. Vai recortando uns quadrados. Isso. Vai amassando para não ficar frouxa a argila. E vai formando o corpo no tamanho que a gente quer. Eu gosto de São Francisco alongado. Isso mesmo, ela encontrou uma identidade própria no trabalho. Isso é muito bom, muito precioso. Aí eu fiz, deixei uns buracos aqui, aqui para a cabeça, para o ar de baixo e saindo. Fiz a cabeça separada, com o pescoço separado, um cilindro. Depois a cabeça eu modelei na mão, mais ou menos. Não é tudo perfeitinho ainda não, porque tem chão ainda. Os braços, a roupa dele. Então, você trabalha, olha que lindo, trabalha em etapas. Tipo, aqui está numa primeira etapa, ele mais estilizado. E aqui já tem ele mais avançado. Aqui está no ponto da massa, qual é, Marisa? O ponto couro. Já está no ponto couro. Já está no ponto couro. E aqui já está seca, mas não seca plenamente. Está no ponto osso, né? E aqui ela já fez uma esmaltação. Já está pronto. Já está pronto. Ela usou um esmalte mate, que é o granite toscano. Eu gosto desses tons terrosos. Muito obrigada, amiga. Obrigada pela dica de hoje. Olha só que charme, hein? Aula com a Marisa Ayubi, professora de arte, ceramista.